Pessoal, bom dia. Mais um momento de conhecimento. E agora nós vamos falar com o Ulisses Dutra Bitelli, um professor aqui da casa, trabalhou muitos anos aqui conosco, e agora ele se dedica lá no IPEM, assim como o pai dele, que foi meu professor, o grande professor Bitelli, uma pessoa fantástica, introduziu a física médica no Brasil. Então, ele é o filho do professor Bitelli. Eu fico muito honrado em ter sido aluno e ter como amigo o Ulisses. Ulisses, eu gostaria que você fizesse na sua apresentação, que você é da casa, estudou aqui, falasse um pouquinho da sua vida. A ideia é motivar nossos alunos, dar um rumo na carreira, abrir novos horizontes. E eu gostaria que você desse essa visão, que eu tenho certeza que você tem. Então, fica bom dia. Boa palestra, Ulisses. Muito obrigado, professor Raia. Muito bom dia, pessoal. Meu nome, que já foi dito, é Ulisses Dutra Bitelli. Eu sou formado em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia Mackenzie. Eu sou licenciado em bacharel em Física pela antiga Faculdade de Ciências Exatas e Experimentais da Universidade de Mackenzie, onde eu fiz a licenciatura e o bacharelado em Física. Em 1984, eu entrei como estagiário no IPEM, no Iamarinha, na época que a Marinha, desde os anos 80, iniciava o projeto do submarino nuclear e começava a investir lá no IPEM para poder colher os frutos dessa parceria. Então, desde 1984, eu estou no IPEM e eu fui contratado em 1986, dia 15 de maio. E estou lá até hoje. São mais de 35 anos, contando os dois anos de estágio, são 37 anos. Eu, inicialmente, participei do grupo experimental de medidas de parâmetros nucleares. nós fazíamos medidas dos principais parâmetros de interesse à física de reatores, no reator IR1, que é o primeiro reator do IPEM, um reator de 5 megawatts de potência, e, posteriormente, no reator IPEM MB01, que é um reator de 100 watts, um reator construído e desenvolvido pelo IPEM em parceria com a antiga COPESP, Coordenadoria de Projetos Especiais, hoje, Sistema Tecnológico da Marinha em São Paulo. Bom, então, eu sou do Instituto de Pentecostes Energéticas e Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vamos começar, então. Quais são os objetivos atuais da geração por meio da energia nuclear? Primeiro, diminuir a emissão dos poluentes, que são produzidos na queima dos derivados de petróleo, carvão e gás natural, quando eles realizam a produção de energia. Segurança energética, né? Porque a energia nuclear depende apenas da inteligência humana, ela não depende da boa vontade de São Pedro, ela não depende do sol, se está nublado, se não está nublado, ela não depende do vento, se o vento continua, se o vento para, e ela, principalmente, não depende da chuva, né? Se tem chuva, tem energia, se não tem água, não tem energia, no caso das hidrelétricas. Então, como ela depende da inteligência humana, ela garante uma segurança energética. Outro objetivo é produzir a energia sem a necessidade de ocupar vastas regiões terrestres, como é o caso das hidrelétricas, né? Que, além de ocupar enormes extensões de terra, também promovem a poluição, no processo, às vezes, da decomposição da vegetação, que fica submersa. Foi o caso de Tucuruí, quando foi inaugurado, apenas 10% do lago de Tucuruí, eles conseguiram tirar a floresta amazônica. O resto, 90%, ficou sobre a água e, com isso, apodrece a vegetação, liberando o metano, que é muito mais terrível, 25 vezes mais terrível que o próprio dióxido de carbono. Vamos dar um exemplo. Se você tiver uma usina nuclear de mil megawatts, a área dela vai necessitar apenas de um quilômetro quadrado, né? Enquanto um parque eólico e solar vão necessitar de 600 a 150 vezes maior que a área da usina nuclear, respectivamente. Então, a usina nuclear tem essa vantagem. Você vai fazê-la numa pequena área próximo de um centro urbano consumidor, né? A França tem 56 usinas nucleares e ela é um pouquinho... Tem várias usinas perto de Paris, de Marseille, etc. Bom, e uma grande sacada futurística é de produzir o hidrogênio por meio do processo de hidrólise. Existem outros processos, mas alguns poluidores. Então, por meio do processo de hidrólise, para a gente utilizar como combustível para meios de transporte, utilizando pela queima direta ou em células combustíveis. Você pode tanto queimar o hidrogênio, e na queima do hidrogênio, você vai ter como poluente a água. Beleza, né? E as células combustíveis? Você pode ter uma célula combustível a hidrogênio e essa célula combustível um movimento motor elétrico. Bom, aí tem um esquema de funcionamento de um reator nuclear. Não sei se vocês estão vendo o meu visor, do computador, mas aqui nós temos o núcleo do reator, aqui tem o combustível, tem o urânio, aqui nós temos um circuito primário, essa bomba movimenta o circuito primário. Aqui nós temos um pressurizador para garantir que essa pressão de vários pascais permaneça constante, mesmo havendo alguma flutuação durante a operação, ela mantém essa pressão constante. A pressão é muito alta, para que a mais de 300 graus Celsius essa água permaneça líquida. Aqui nós temos um gerador de vapor, steam generator, aqui é o circuito primário, que tem contato direto com o núcleo do reator, e aqui é o que a gente chama de o circuito secundário. Esse vapor superaquecido movimenta uma turbina que está ligada a um eixo de gerador e que gera energia elétrica e alimenta as cidades. E aqui nós temos um condensador que vai fazer condensar essa água da turbina e vai realimentar aqui o gerador de vapor. Então nós temos esse ciclo todo e a geração de energia elétrica. Esse é basicamente o esquema de um reator PWR, Pressure Water Reactor, que é o reator, mais de 60% dos reatores nucleares do mundo são reatores PWR, como os reatores de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2, e graças a Deus a nossa futura Angra 3. Bom, função dos principais componentes de um reator PWR. Temos o núcleo do reator, que é composto por vários elementos combustíveis, e onde ocorre de maneira autossustentada e controlada a reação nuclear de fissão em cadeia. Nós temos o vaso de pressão, que visa conter o refrigerante e proporcionar suporte mecânico ao núcleo do reator. Nós temos a nossa contenção, isso, por exemplo, não existia em Chernobyl, nos reatores do Ocidente, todos têm contenção, que visa evitar o escape de radiações ionizantes, raios gamma e neutros, para o meio ambiente em caso de ocorrer um acidente. O trocador de calor, que visa permitir a transferência do calor do refrigerante do reator para o fluido operante no ciclo de potência. O pressurizador, que é o dispositivo que atua no circuito primário, que acomoda todas as oscilações de pressão do refrigerante quando ocorrem transientes na operação do reator. E as bombas de refrigeração, que visa fazer com que o refrigerante circule através do núcleo do reator e dos trocadores de calor. Eu vou falar em seguida do calor de decaimento. Então, essas bombas de refrigeração são importantes, porque mesmo quando você desliga o reator, elas têm que continuar operando. Foi o que não aconteceu em Fukushima, devido a... Não ao terremoto, que foi gravíssimo, mas não apetou em nada as usinas nucleares do Japão. Mas sim a questão do tsunami, que desligou a energia elétrica na usina de Fukushima e, com isso, desligou as bombas de refrigeração, causando todo o problema que eu falaria a seguir. Bom, os principais fatos históricos da energia nuclear. Em 1896, a descoberta da radioatividade por Henri Becquerel, que verificou que sais de urânio impressionavam uma chapa fotográfica. Ou seja, ele verificou que o sais de urânio emitiu uma forma de radiação. Com base nessa descoberta, em 1898 e 1902, o casal Quirri descobriu dois elementos radioativos que existem na natureza, que é o polônio e o rádio. E o rádio é que originou o nome de radioatividade, né? A radiação emitida pelo elemento rádio. Em 1905, o fundamental teoria da radioatividade de Einstein mostra a equivalência de massa massa e energia. Ou seja, massa e energia são estados diferentes da mesma coisa, né? Você pode transformar a massa em energia e a energia vocês podem transformar também em massa. Em 1911, Rutherford determinou o modelo do átomo, né? Que o átomo passa até um modelo planetário, onde o núcleo é o Sol e os planetas seriam os elétrons. No núcleo, teremos carga positiva e os elétrons teriam a carga negativa, garantindo a neutralidade do átomo. Em 1919, Rutherford realizou a primeira desintegração artificial, bombardeando o nitrogênio com partículas alfa do polônio de 10, polônio 210. E, com isso, ele obteve o oxigênio. É o sonho dos alquimistas, né? Os alquimistas têm esse sonho, transformar um elemento químico no outro elemento químico. Isso só é possível através de reações nucleares e nunca através de reações químicas. Em 1932, a filha de Pierre e Marie Curie, Julia Curie, e Friedrich, fizeram a primeira reação nuclear, obtendo o bário e uma radiação desconhecida. Eles bombardearam átomos de urânio e obtiveram o bário. Nesse mesmo ano, o James Chadwick, através de um experimento que eu vou falar em seguida, ele descobre essa partícula misteriosa que é o nêutron que é desprovido de carga elétrica. O nêutron que passa a ser a cola do núcleo, né? Se a gente imaginar que o núcleo tem muitos prótons e todos têm carga positiva, o núcleo seria instável, porque haveria a repulsão das cargas positivas. Mas aí entra a força nuclear, da interação nuclear, a força forte, que a gente chama, que garante a estabilidade do núcleo. A gente chama a cola do núcleo, né? Em 1934, Fermi, bombardeando com nêutrons o urânio, obteve alguns elementos transurânicos, né? E aí ele não se deu conta que, na realidade, ele havia descoberto a fissão nuclear, que depois seria descoberta por cientistas alemães em 1938. Faltou colocar aqui em 1938, a descoberta da fissão nuclear. E em 1942, o italiano Enrico Fermi obteve a primeira reação nuclear em cadeia controlada, através de um reator de grafite, o Chicago Pile One, montado no estádio, lá na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, a descoberta do nêutron, o que aconteceu? Irene e Frederic Quirri, ao bombardear o polônio, aqui está o polônio 210, emite partículas alfa, que são núcleos do átomo hélio, igual ao núcleo do átomo hélio, faz uma reação nuclear no berílio, arranca o nêutron do núcleo do berílio, essa radiação desconhecida, e isso também gera a radiação gama também. Então, eles detectaram a radiação gama numa câmara de ionização. Em 1932, o nêutron, o James Chadwick, descobriu, então, essa radiação desconhecida. Ele interpôs uma parafina na emissão da radiação desconhecida, essa radiação desconhecida, que são os nêutrons, arrancaram prótons da parafina. O próton, por ser uma partícula carregada, ele é detectável. Então, para você detectar o nêutron, a detecção se dá de forma indireta, através da detecção dos prótons arrancados pelos nêutrons. Então, ele acaba descobrindo o nêutron em 1932. Em 1934, como eu falei, o Fermi obtém os elementos transurânicos, bombardeando urânio com o nêutron. Ele optou em Neptúnio, o plutônio, o amerício, que são elementos que não existem na natureza. Para falar que não existem na natureza, existem em uma caverna da África, onde, há bilhões de anos atrás, ocorreu uma reação nuclear natural. Através da inundação dessa caverna, que tinha uma concentração muito grande de urânio, eles encontraram o plutônio. Mas, normalmente, na natureza ele não existe, a menos que haja uma reação nuclear natural, como aconteceu nessa caverna da África. Em 1935, esse foi o experimento em que o Friedrich Jürgen Quirri bombardearam urânio e, através de uma análise química, eles descobriram que o elemento que se formava era o bário. Em 1938, esses três cientistas alemães, Fritz Strasman, Lisa Mittener e Otto Hahn, descobriram a fissão nuclear. Então, aqui tem a figurinha, à direita, da fissão nuclear, o neutro-bombardeando urânio 235, fórmula urânio 236, que é instável, e decai em dois produtos de fissão, no caso aqui, criptônio 92 e bário 142. Mas poderiam ser outros produtos de fissão também. Bom, aqui tem um filminho que mostra justamente o neutro-bombardeando urânio 235, nessa reação nuclear, geram-se os produtos de fissão de dois a três nêutrons que dão continuidade ao que a gente chama de reação nuclear em cadeia. Cada vez vai aumentando o número de nêutrons, o número de produtos de fissão, assim sucessivamente. E, a menos que a gente possa controlar isso, na bomba atômica, a gente não quer controlar isso, a gente quer que ocorra isso num pequeníssimo tempo e que ela seja descontrolada. Mas num reator nuclear, não. Nós queremos que essa reação nuclear seja controlada e é o que acontece num reator nuclear, tá? Parte dessa energia, quer dizer, essa energia, ela emite 200 milhões de eletrovolts, porque se você considerar a massa do urânio 235, se você fizer a somatória dos dois produtos de fissão, no caso, o Césio 140, que formou aqui, e o Rubênio 92, você vai ver que, somando essas duas massas, ela é menor que a do urânio 235. Aí vocês vão lembrar da fórmula de Einstein, é igual a mc². A diferença dessa massa se transformou em energia. 200 milhões de eletrovolts. No mundo microscópico, a unidade de energia é eletronvolts, tá? Não é o joule, é eletronvolts. O joule é no mundo macroscópico, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma reação química gera eletronvolts em energia, uma reação, por exemplo, de combustão. Enquanto que uma reação nuclear gera 200 milhões de eletrovolts. Então, você tem uma ideia de como que a reação nuclear é muito mais poderosa do que a reação química, né? Uma reação química, por exemplo, de combustão. Então, aqui tem a energia, aqui a energia cinética, de cada uma dessas partículas, né? Mais ou menos 217 meves, por volta de 200 meves. E aquela parcela de energia que você consegue recuperar, né? No processo. Você vê que é de 198 até quase toda a energia total. Então, aqui tem a energia cinética dos produtos de fissão. Você tem o decaimento desses produtos de fissão, porque o SESI é radioativo, o Rubênio é radioativo. Você tem a emissão de partículas beta, que são elétrons emitidos pelo núcleo, que são chamadas partículas beta, a emissão de radiação gama, o neutrino, que é uma partícula sem carga de massa extremamente pequena, ele leva uma parte dessa energia. Você tem os gamas prontos, que são raios gamma emitidos imediatamente durante a fissão, e você tem também a energia cinética dos nêutrons, e um outro gama chamado gama de captura radioativa. Então, nós temos uma boa parcela disso equilibrado. Se a gente for classificar os nêutrons, nós temos dois... Quanto ao tempo de emissão desses nêutrons, nós temos o que chamamos de nêutrons prontos, que são aqueles nêutrons que são emitidos imediatamente após a fissão do urânio 235. Você sabe que o urânio é composto de dois exóticos, 235, na natureza 0,7%, e o urânio 238, na natureza 99,3%. Então, esses nêutrons prontos, eles são gerados em um tempo inferior a 10 a menos 14 segundos. Então, se só existissem os nêutrons prontos, seria impossível nós termos um reator nuclear, porque a reação nuclear seria não controlada. Os nêutrons atrasados, que são gerados devido ao decaimento daqueles produtos de infissão, aqueles produtos de infissão decaem, vão decaindo em vários outros elementos, e nesse processo eles vão emitindo outro tipo de nêutron, numa energia, inclusive, diferente da energia dos nêutrons prontos. Então, aqui nós temos, por exemplo, o césio decaindo no bário, ele emite, então, o quê? O nêutron, tá? E nós podemos classificar os nêutrons quanto à sua energia. A gente chama de nêutrons térmicos aqueles que estão em equilíbrio térmico com a energia do meio, né? São nêutrons de baixa energia, com energia inferior a 1 eV. Nós temos os nêutrons intermediários, que têm uma energia entre 1 eV e 100 kV, e os nêutrons rápidos, que são os nêutrons que são gerados na fissão nuclear, e que eles têm uma baixíssima probabilidade de induzir novas fissões. Ao contrário dos nêutrons térmicos, que têm alta probabilidade de induzir novas fissões no urânio 235. Urânio 235 é o que a gente chama de elemento físio, e o urânio 238 é o elemento fértil. O elemento fértil pode absorver o nêutron e, por exemplo, gerar o plutônio 239, que é um outro elemento físio, né? Mas ele não gera fissão com o nêutron térmico. O urânio 238 só vai ter fissão com nêutrons de altíssima energia, nêutrons rápidos. Bom, então, se a fissão é mais provável com nêutrons de baixa energia, os nêutrons térmicos, eu preciso moderar a energia dos nêutrons de fissão, que são nêutrons rápidos, com energia maior de 100 quilo elétron volts. E como é que eu faço isso? Através de colisões elásticas. É o chamado processo de moderação dos nêutrons. É o processo de perda de energia dos nêutrons gerados na fissão através de interações com o elemento moderador, por exemplo, a água, ou qualquer outro elemento hidrogenado, ou elementos de baixo número atômico, por exemplo, como a grafite, o berílio. Então, a gente modera a energia deles até que eles cheguem aos eletrovolts, onde eles atingem o equilíbrio térmico com o meio. Então, nós temos aqui o nêutron rápido, interagem com o moderador, ele se transforma em slow nêutron, nêutron de baixa energia, nêutron térmico, e aí ele ocasiona a fissão, tem a fissão, a produção de dois produtos de fissão, com a liberação de nêutrons de alta energia, que novamente colidirem com o moderador, rico em hidrogênio, portanto, prótons. Então, nêutron e prótons são partículas mais ou menos de mesmas dimensões, é como dois choques e duas bolinhas de bilhar. A incidente perde parte da sua energia cinética, se transformando em nêutrons térmicos, que vão gerar nossas novas fissões, e assim sucessivamente. E nós temos a reação nuclear, a reação em cadeia. E o que vai controlar essa reação? Se a reação vai embora. Se nada controlar, aí que entram as barras de controle, que são feitas de materiais que absorvem nêutrons, que têm alta seção de choque de absorção de nêutrons. E o que é a seção de choque? Chamada seção de choque microscópica, leva em conta apenas o núcleo, enquanto que a seção de choque macroscópica leva em conta o número de átomos por centímetro cúbico, portanto, a densidade do material. Então, nós temos aqui um determinado fluxo de nêutrons que incide num alvo. Esse alvo tem uma área, uma densidade atômica e uma certa espessura. Então, a taxa de reação nuclear que vai acontecer nesse alvo vai ser proporcional ao fluxo de nêutrons, ao número de átomos por centímetro cúbico, ou seja, a densidade atômica, a área desse alvo e a espessura desse alvo. Então, a seção de choque nada mais é do que uma medida da probabilidade de ocorrência de uma determinada reação nuclear. E a unidade que a gente toma é uma unidade de área, 10 a menos 24 centímetros quadrados, que a gente chama de um barne. Então, um barne é 10 a menos 24 centímetros quadrados. Bom, agora vamos falar de uma coisa muito importante na segurança do reator, que é o chamado calor de decaimento. No processo de desligamento do reator, a primeira reação em cadeia é interrompida por meio de absorvedores de nêutrons, que têm alta seção de choque e de absorção. E, posteriormente, o calor de decaimento, o reator é desligado e o calor de decaimento continua sendo gerado durante um certo tempo devido aos elementos radioativos gerados pela fissão. Então, a fissão gera elementos radioativos que vão decaindo, gerando novos elementos, e isso gera calor. Por isso que, num reator nuclear, as bombas de resfriamento continuam atuando mesmo após o desligamento do reator. Por quê? Porque 7% da potência é o valor do calor de decaimento após o desligamento, que a gente chama de subcriticalização, do reator. Então, o que aconteceu lá em Fukushima? Houve o terremoto, 9 graus na escala Richard, um dos maiores terremotos de todos os tempos, e todas as mais de 40 usinas nucleares do Japão automaticamente se desligaram, caíram as barras de controle dentro do núcleo, absorveu os nêutrons, e o sistema que era crítico, população de nêutrons constante ao longo do tempo, se tornou subcrítico. População de nêutrons no núcleo decrescente ao longo do tempo, consequentemente, a taxa de infissão nuclear decrescente ao longo do tempo, potência decrescente ao longo do tempo. Ou seja, a gente desligou o reator. Mas depois veio o tsunami, uma onda gigantesca de 14 metros de altura, que passou por cima do reator, desligando a energia elétrica. Com isso, o que aconteceu? As bombas foram desligadas e o calor de decaimento não foi removido, fazendo que o elemento combustível que tem o encamisamento de uma liga metálica chamada de zircalói, o elemento zircalói, ao reagir com o vapor e a água quente, houve uma reação química, gerando uma quantidade enorme de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio é um gás, como o gás, ele é altamente explosivo. E, com isso, nós tivemos várias explosões lá no reator de Fukushima, devido a esse problema da reação química que ocorreu entre o vapor e a água e o zircalói, liberando hidrogênio. Em Chernobyl, não houve problema com o calor de decaimento, a remoção. O que aconteceu? Foi realizado um experimento não autorizado, na época, pelas autoridades. Quem assistiu a série Fukushima viu isso. Esse experimento não era autorizado, foi realizado pela teimosia. O engenheiro não pode ser teimoso, viu, pessoal? Olha o que o engenheiro provocou. Não foi um físico, foi um engenheiro que provocou isso. Ele foi teimoso, ele realizou um experimento que não estava autorizado. E o que aconteceu? O experimento não autorizado de excursão de potência, aliado à não contenção do reator, os reatores russos da época não tinham contenção, que é justamente aquilo que impede a liberação, em caso de acidente, de radioatividade para o exterior. Por isso que esse tipo de acidente seria impossível, de todas as formas e de todas as maneiras, em qualquer reator ocidental, do mundo ocidental, porque todos têm contenção. E o que aconteceu? Essa excursão de potência gerou vapor, esse vapor gerou a tubulação interna dos blocos de grafite, que era o moderador, e colocou o vapor diretamente em contato com o grafite. E isso provocou uma tremenda reação química que gerou explosões, o núcleo foi destroçado, provocando a liberação de gases radioativos para a atmosfera. Então, o acidente de Fukushima foi devido ao tsunami, não teve a ação humana, e esse de Chernobyl foi devido à imprudência humana. Fukushima hoje gerou como consequência que a garantia de fornecimento de energia elétrica para as bombas de resfriamento, elas têm que ocorrer em qualquer situação. Em qualquer situação você tem. Então, hoje em dia, esse acidente fez com que todas as usinas no mundo fossem revisadas, e caso acontecesse novamente isso, essas bombas de resfriamento continuariam funcionando, devido ao fornecimento garantido, totalmente à prova d'água de tsunami de qualquer evento que provocasse o acidente. Bom, aqui nós temos um elemento combustível e um elemento de segurança. O elemento combustível, nada mais é que ele é um arranjo, esse é o elemento de angra, você tem 170 varetas combustíveis, essas revestidas aqui de zircaloi. Por que o zircaloi? Porque é um material que não rouba neutrons, ele não absorve neutrons, ele tem uma sessão de choque e de absorção baixíssima, é uma liga metálica perfeita para a área nuclear, né? A Argentina tem capacitação técnica de fazer zircaloi, o Brasil não. Aliás, parênteses aqui, pessoal, a Argentina está muito mais adiantada na área nuclear que o Brasil, tá? Ela é uma política de Estado, ela continua investindo em energia nuclear, é uma política de Estado, não depende de que governo entra na Argentina, a energia nuclear está sempre progredindo na Argentina. Aqui no Brasil, infelizmente, é uma política, né? E não é uma política de Estado. Bom, as barras de controle têm a função de controlar a velocidade da variação da população de neutrons, é um parâmetro que a gente chama de reatividade, e propiciar o desligamento do reator, que a gente chama de escran. Os materiais mais utilizados são os materiais que têm alta seção de choque de absorção de nêutrons. Por exemplo, essa liga de prata, índio e cádmio, tá? O índio absorve os nêutrons rápidos, a prata os nêutrons intermediários, e o cádmio tem uma alta seção de choque de absorção dos nêutrons térmicos, né? E tem barras também que podem ser compostas, como no reator do qual eu sou chefe lá no IPEM, que é um reator IPEM-B01, ou nós tínhamos no primeiro núcleo barra de carbeto de boro, e o boro tem uma altíssima seção de choque de absorção de nêutrons. Pessoal, qual o status quo da tecnologia nuclear do Brasil? Produzimos os elementos combustíveis dos reatores ANGRA-1 e ANGRA-2, e faremos o de ANGRA-3 também, né? Na INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que fica na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Desenvolvemos centrífugas que nos permitem enriquecer o urânio, que pode ser utilizado na fabricação dos elementos combustíveis para ANGRA-1, ANGRA-2 e ANGRA-3, além do futuro reator multipropósito brasileiro, o RMB. Fabricamos na INB uma série de componentes que são utilizados nas nossas usinas nucleares. Estamos em processo de projeto e futura implementação, conjuntamente com a Argentina, do reator multipropósito RMB, que tem o objetivo de produzir radiofármacos e também ser utilizado para experimentação na área de engenharia nuclear e física de reatores, através de testes de alimentos combustíveis, por exemplo. E o que são radiofármacos? São elementos radioativos, são fármacos radioativos, que atualmente atendem a mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Então, é a área de medicina nuclear que visa tanto a tratar o câncer através desses radiofármacos, como também a fazer o exame de detecção do câncer. Então, a quinta alternativa aqui, o quinto item, o Brasil desenvolve a tecnologia para produzir alimentos combustíveis que serão utilizados no RMB, não só no RMB, como também nos reatores de pesquisa do Brasil. Nós temos um reator experimental no IPEM, do qual eu sou chefe, denominado IPEM-MB01, que hoje tem o núcleo que simula o núcleo do RMB, e foi projetado e fabricado pelo IPEM e a Marinha do Brasil. E estamos desenvolvendo o LabGem, que é a épica em terra do reator que será utilizado no futuro submarino nuclear brasileiro, lá no Centro Experimental de Aramar, na cidade de Iperó, no centro da Marinha do Brasil. Bom, aqui temos dados dados da Agência Internacional de Energia Atômica, são dados de 2020, e nós temos, por exemplo, que a Argentina tem três reatores nucleares, gerando 1.641 megawatts, está construindo um novo reator nuclear, de 25 megawatts, é o que a gente chama de Small Modular Reactor, um pequeno reatorzinho, em pequena escala, e nós temos que 7,5% de toda a energia elétrica da Argentina é produzida nesses três reatores nucleares. A Armênia tem um único reator que garante mais de 34% de toda a energia elétrica, nós temos aqui a Bélgica, quase 40%, a Bulgária, quase 40%, o Canadá, quase 15%, com 19 reatores nucleares, a China tem 50 reatores nucleares e está construindo, nesse exato momento, mais 13 reatores nucleares, você sabe que a China é muito dependente do carvão, e isso faz com que mais de 300 mil chineses morram por ano, e nos Estados Unidos é 30 mil, devido à combustão do carvão que emite metais pesados, emite elementos cancerígenos, que fazem extremo mal à saúde, estima-se em 300 mil pessoas por ano que morrem na China devido ao carvão. E, mesmo tendo 50 usinas nucleares, isso chega a quase 5% de toda a energia elétrica produzida na China nesses 50 reatores nucleares. Então, vocês imaginem o que tem de usina carvão na China para produzir o restante. República Checa, seis reatores com quase 37%, a Finlândia, quatro reatores, quase 34%, e a França, aí é um caso importante, a França, com seus 56 reatores nucleares espalhados pelo território francês, que é menor que Minas Gerais, e corresponde quase a 71% de toda a energia elétrica da França. Ou seja, pode parar de chover na França que eles têm energia elétrica, porque a energia lá é baseada não na boa vontade de São Pedro, mas na inteligência humana. A Alemanha, que se diz contra a energia nuclear, ainda tem seis reatores nucleares produzindo mais de 10% da energia. A Alemanha, cujo governo é dominado pelo Partido Verde. A Hungria, com quatro reatores, gera metade da sua energia. A Índia, com 22 reatores, mais de 3%. A República da Irlanda, parecida com o Brasil, ela gera quase 1,7%, mas ela só tem um reator nuclear. E aqui tem vários outros países. O Japão tem 33 reatores, dois foram vários, foram desligados, justamente para adequar esses reatores, para que a situação de Fukushima, mesmo na hipótese de um novo tsunami, nunca mais volte a acontecer. Isso é 5% na energia elétrica do Japão. A Coreia do Sul começou junto com o Brasil na construção de Angra 1 e Angra 2, o Brasil tem dois reatores, a Coreia já tem 24 e está construindo mais quatro, gerando praticamente quase 30%. O México tem dois reatores nucleares, gerando 5%, a Holanda 1, 3%, a Romênia, dois reatores, quase 20%. A Rússia tem 38 reatores nucleares, quase 20% da energia elétrica dela, a Eslováquia, quatro reatores, mais de 50%. E vamos direto, temos aqui a Ucrânia, onde tinha Chernobyl, continua tendo 15 reatores nucleares, inclusive reatores iguaizinhos àqueles de Chernobyl, são 15, gerando mais de 50% de toda a energia elétrica da Ucrânia. E os Estados Unidos, que é o país que tem a maior quantidade de reatores nucleares, 94, está construindo mais dois nesse exato momento, e tem quase 20% da sua energia elétrica produzida pelas usinas nucleares, geração núcleoelétrica. Quais são os dados da Agência Internacional de Energia Atômica? Eu peguei dados de dezembro de 2020. Nós temos 443 usinas nucleares, funcionando em 32 países, que dá uma capacidade geradora total de 392.602 megawatts elétricos, 15 países utilizam usinas nucleoelétricas para gerar mais de 20% da eletricidade que consomem. O maior uso da energia nuclear, como eu falei, é na França, quase 71%. A maior capacidade de núcleoelétrica instalada é a dos Estados Unidos, nas suas 94 usinas nucleares. É um total de 96.553 megawatts elétricos, quase 20% da energia gerada naquele país. E nós temos hoje, nesse exato momento, 52 usinas nucleoelétricas que estão sendo construídas em 19 países para gerar um total adicional de mais 54,435 megawatts elétricos. E no mês passado foi anunciada a retomada de Angra 3, que vai startar, que vai ligar no ano de 2026, produzindo mais de 1.400 megawatts elétricos entre o Rio de Janeiro, uma posição super estratégica, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A distribuição dos tipos diferentes de tecnologias de reatores nucleares de potência no mundo. O PWR, como eu falei, ele é responsável por mais de 60% da energia elétrica das usinas do mundo. 64% das usinas do mundo são devidos aos PWR, Pressure Water Reactor. Os Boiling Water Reactor, que reator refrigiado a água fremente, ele é responsável por 17%. Ele não tem um circuito primário e secundário, ele tem um único circuito primário. E esse vapor radioativo que sai do núcleo do reator é o vapor que vai girar diretamente a turbina. Aqui não, o sistema é separado. Nós temos o PHWR, que é o Pressure High Water Reactor. Ele utiliza água pesada, água enriquecida em deltério, que tem uma eficiência maior de moderação. E por ter essa eficiência maior de moderação, é possível operar esse tipo de reator com urânio natural. Você não precisa enriquecer urânio. Para que você enriquece urânio? Para aumentar a probabilidade do nêutron térmico encontrar o átomo de urânio. Porque na natureza nós temos só 0,7%. Então, para você aumentar a probabilidade do nêutron térmico encontrar urânio 235, que é o elemento físico, você precisa ter dentro do núcleo elementos que não roubem esse nêutron, que não absorvam esse nêutron. E a água pesada, o deltério, tem essa propriedade, tem uma seção de choque de absorção de nêutron baixíssima para nêutrons térmicos. Então, se você usar água pesada com urânio natural, que a maioria é urânio 238, só 0,7% de urânio 235, você consegue fazer um sistema ficar crítico. E crítico, o que vem a ser? Criticalidade. A gente diz que um reator é crítico quando a reação nuclear é autossustentável ao longo do tempo. A população de nêutrons é autossustentável ao longo do tempo, e, consequentemente, a taxa de infissão nuclear e a potência de operação do reator. O reator RBMK, que é o reator de Chernobyl, que é o tipo de um queijo suíço, é um bloco de grafite, e tem tubulações passando, tubulações passando dentro desse grafite. Então, você tem a água passando, ela é aquecida, vira vapor, e você tem o combustível também nuclear dentro dessas tubulações. Então, esse reator RBMK, reator refrigerado, água pervinta e moderada água grafite, continua operando, principalmente lá na Ucrânia, e nos antigos países da União Soviética. Ele não traz problema nenhum, desde que você não faça besteira com ele, como foi feito no caso, a imprudência humana no caso de Chernobyl. Mas eles aprenderam. O reator avançado refrigerado a gás é um reator usado em 3% dos países do mundo. Esses reatores de 1 a 5 são reatores em que a fissão nuclear ocorre para neutrons temp. E nós temos o Fast Breeder Reactor, chamado reator rápido. Apenas nós temos 0,68, os três reatores desse tipo. Qual é a vantagem dele? Ele não precisa ter um moderador, porque as fissões nucleares ocorrem com nêutrons rápidos no urânio 238. E ele é blíder, ele é regenerador, ou seja, ele produz o próprio combustível. O urânio é absorvido no urânio 238, gerando plutônio. Esse plutônio também é combustível nuclear. Então, ele se auto-regenera. Ele é muito interessante por esse aspecto. Mas ele é minoria no mundo. No mundo, nós temos três reatores, 0,68, trabalhando com nêutrons rápidos. Bom, nós tivemos uma evolução temporal da tecnologia ao longo do tempo. Então, no início, praticamente, nós tínhamos reatores, como o shipping power, que era simplesmente para mostrar a viabilidade operacional e econômica desses reatores. não havia grande preocupação com a segurança. Isso foi nos anos 50, 60. A partir dos anos 70, nós tivemos o Light Water Reactor, que são os PWRs e os BWRs, os Kandus, que são reatores comerciais de segunda geração. Então, por exemplo, são o reator de Angra 1 e Angra 2. E depois, após o acidente de Chernobyl, nós tivemos a que começou a se projetar reatores de geração 3, que são os Advanced Light Water Reactor. Então, nós tivemos o ABWR, o System 8 Plus, que são reatores que já oferecem sistemas passivos de segurança. O que são sistemas passivos de segurança? Por exemplo, você não necessitar de uma bomba d'água para remover calor de decaimento. A própria física do núcleo do reator, através de convecção natural, consegue retirar esse reator sem ação humana, através da física do processo. E essa geração 3 Plus, além dessa evolução dos sistemas passivos, ela trouxe uma evolução do próprio design, de projeto do reator, e viabilizando ela economicamente, para que ela possa concorrer com outras formas de geração de energia. E, a partir dos anos 2030, nós teremos a chamada geração 4, que são reatores nucleares altamente econômicos, projetos de reatores altamente seguros, com a geração mínima de rejeitos. Eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, sobre o e-chamo de lixo nuclear. O nome correto é rejeito nuclear. A energia nuclear é a única forma de geração de energia que segrega no meio ambiente os seus rejeitos. Os seus rejeitos, mesmo porque são radioativos. Quando você anda na rua, tem um carro na sua frente, o escapamento dele, joga o rejeito daquele carro, joga no teu rosto, e essa fumaça vai para o teu pulmão. E isso é cancerígeno. No caso do reator nuclear, da energia nuclear, ela é a única forma de geração de energia que segrega totalmente no meio ambiente os seus rejeitos, não poluindo o meio ambiente. E outra importância da geração 4, ela oferece uma alta resistência à proliferação nuclear. A possibilidade de alguém ter acesso a esse combustível, extrair lá o plutônio e produzir armas nucleares. Então, essa geração 4 tem todas essas vantagens e, a partir de 2030, já tem vários reatores sendo... Inclusive, já está construindo na China 1, é que o reator nuclear demora muitos anos para construir. Então, você tem que começar bem antes, de 5 a 10 anos para construir um reator nuclear. Bom, aqui, para quem é engenheiro mecânico, isso aqui é uma delícia. Nós temos vários esquemas diferentes de projetos de reatores nucleares. Então, esse aqui é o reator PWR, o combustível é um óxido urânio, o O2, que ele é enriquecido. Os reatores são enriquecidos de 2% a 5%, e a água trabalha sob pressão, esse circuito primário. Daí a necessidade de você ter aquele componente, o pressurizador. O BWR... Vamos ver se eu acho aqui o BWR. Aqui, olha. O BWR... Veja bem, aqui está o núcleo do reator e aqui você tem o vapor que é gerado, o calor do núcleo, aquece a água, gera o vapor, e esse vapor, que é radioativo, está ligado diretamente a uma turbina que está gerada a um eixo e que gera... O reator de Fukushima é esse tipo de reator aqui, que gera a energia elétrica. E aqui você tem a condensação da água, que faz todo esse processo. Aqui tem o reator avançado, refrigerado a gás, o combustível óxido urânio ligeiramente enriquecido, e o gás é o dióxido de carbono, e o moderador é a grafita. Nós temos aqui o reator a água pesada, em que nós temos a produção de vapor devido à própria água pesada, o combustível também é óxido de urânio ligeiramente enriquecido, o moderador, como eu falei, é a água pesada, e o refrigerador você tem a própria água. Aqui o reator rápido, o combustível é óxido de plutônio, ou óxido de urânio, o elemento é o sódio líquido, e não há moderador, porque as reações são dividas aos nêutrons rápidos. Então, são tipos diferentes de engenharia, para os engenheiros mecânicos, isso é uma delícia. Bom, quais são os principais materiais utilizados nos reatores nucleares? O combustível, óxido de urânio, ou urânio metálico, ou uma mistura de carveto de uranitório, óxido de urânio, e uma mistura de óxido de plutônio com óxido de urânio. O enriquecimento, os reatores a nêutrons térmicos e a água leve, você tem que enriquecer, senão você não consegue o sistema, que é o núcleo, ficar crítico, ele fica subcrítico, então você precisa enriquecer o urânio. Nesse reator aqui, a gás, como você usa a grafite, que também é um excelente moderador, melhor que a água, você não precisa enriquecer o urânio. Bom, e aqui você tem o reator Fast Breeder Reactor. Então, aqui tem os principais moderadores, que são a água, a grafite, a água pesada, o reator rápido não há, os refrigerantes são a água, PWR, água fervente, aqui também. Aqui você tem urânio metálico de óxido de carbono, o hélio, nesse tipo de reator, água pesada. Então, aqui são os países de origem desses projetos. Esse primeiro é um PWR, esse é a água fervente, o BWR, o reator a gás, Advanced Gas Reactor, também na Inglaterra, tradicionalmente sempre desenvolveu reatores à água pesada. Enfim, o PHWR do Canadá, que é o reator PWR que funciona com água pesada, e assim sucessivamente o RBMK, que é o reator de Chernobyl, desenvolvido pela antiga União Soviética, hoje Rússia. Isso é uma informação de 2018. Como é que estava a matriz energética no ano de 2018? 38% de toda a energia elétrica do mundo, quase 40%, é devido à queima do carvão. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para o aquecimento global, para o meio ambiente. Como já falei, mais de 300 mil pessoas morrem por ano, e 30 mil nos Estados Unidos, devido à queima de carvão. Nós temos também a queima de gás, nós temos a queima de quase 23%, também gera poluição para o meio ambiente, gás de efeito estufa, em menor escala que o carvão mais gera. 3,7%, nós temos a queima de óleo combustível. Hidrelétrica, nós temos 16%, maior que a geração nuclear. Mas é o que eu falei, isso aqui depende da boa vontade de São Pedro, não está sob controle humano. As energias renováveis, então aqui está a solar e a eólica, também não dependem da inteligência humana, em grande parte, porque se não houver, se houver um tempo nublado, ou à noite, não tem sol, não gera energia elétrica. E se parar de ventar, devido às mudanças climáticas em uma determinada região, você vai ter um parque eólico, alguns anos depois, absolutamente inútil ou deficitário. E o que depende da inteligência humana? A energia nuclear. Bom, reatores de pesquisa no mundo. No mundo não existem só reatores nucleares de potência para produzir energia elétrica. Existem atualmente no mundo 223 reatores nucleares que são usados em pesquisa. Estão construindo hoje, atualmente, a fonte de 2021, de dois meses atrás, estão sendo construídas hoje no mundo 11 reatores de pesquisa, estão sendo planejados mais 14, e países com reatores nucleares em pesquisa é um número maior. Tem países que não utilizam energia nuclear para geração nucleoelétrica, mas ele quer ter o conhecimento nuclear para no futuro, e se decidir por isso, ele tem pessoal especializado. Então, nós temos 53, em 53 países. Qual a utilização desses reatores de pesquisa? A própria pesquisa, treinamento, testes de materiais, a produção de radiofármacos para medicina nuclear, e a produção de radioisóticos, que são fontes radioativas, para serem utilizados na indústria. Países com mais reatores de pesquisa, nós temos a Rússia, 50, Estados Unidos, 16, Índia, 7, Argentina, 5, e Canadá, 5, Brasil, 4 reatores, junto com o Cazaquistão, França, 3, Japão, 3, e outros 126 países que têm reatores nucleares de pesquisa. No Brasil, temos o reator IR-1, que foi inaugurado em 1957, o primeiro reator nuclear do Hemisfério Sul, está em funcionamento ininterrupto até hoje e é o grande produtor de radiofármacos aqui do Brasil, como eu já falei, no Brasil, 2 milhões de pessoas a ano são atendidas e isso seria muito maior que a Argentina, com uma população muito menor, tem mais pessoas sendo atendidas em medicina nuclear que o Brasil, mas a Argentina, como eu falei, realmente ela tem 10, ela tem, aqui até está errado, porque tem mais 5 pequenos reatores, na realidade a Argentina tem 10 reatores de pesquisa, se a gente considerar algumas reatores de potência zero, unidades críticas, tá? O reator IPM-B01, do qual o seu chefe, ele tem uma potência pequena de 100 watts, isso é vantajoso, porque gera, não há necessidade de remoção do calor do núcleo, como o IR-1 é necessário. Então, você com isso, tem bilhões de nêutrons por centímetro quadrado segundo, um fluxo razoável, para fazer mais de 95% de todos os experimentos relacionados à física de reatores, e isso nós temos em São Paulo, esses dois reatores estão no IPM, dentro da cidade universitária, dentro lá da USP, o IPM é um instituto federal administrado pela União, ele é do Estado, mas ele é administrado pelo governo federal. Nós temos um reator IPR-1, tá? No Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear, a de Belo Horizonte, ele tem uma potência de 100 kW, e nós temos no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, o reator Argonauta, que é um reator de 500 watts. Bom, aqui estão os quatro reatores, aqui à esquerda, no canto superior esquerdo, o reator IR-1, que é um reator de piscina, aqui embaixo a gente vê o núcleo do reator, e essa é uma coisa linda de ser vista, porque a água serve como blindagem, você tem lá o núcleo do reator a 10 metros de profundidade, essa água serve de blindagem, então você pode observar da superfície da piscina do reator, essa luz azul lindíssima, que é a radiação de Serenkov, tá? Esse azul é da radiação de Serenkov, é muito bonito de ser vista. Aqui está o reator IPM-B-01, já com seu núcleo novo, que é o segundo núcleo, com elementos combustíveis tipo placa, aqui o reator argonauta, que é um reator subterrâneo, aqui você pode ver o Serenkov dele, tá ligado, e aqui o reator argonauta, que é essa elevação superficial, é um reator moderado a grafite, por isso tem blocos de grafite, por isso que ele tem essa forma geométrica aqui, ele não é moderado a água, como esse, esse tanque aqui é enchido de água, é moderado a água, esse também é moderado a água, esse, o reator argonauta, é moderado a grafite. O reator de potência zero IPM-B-01, do qual eu sou chefe, esse era o primeiro núcleo, então você tinha uma placa matriz, 680 varetas combustíveis, contendo no seu interior pastilhas de O2, aqui a sala de controle do reator, tá? Recentemente, esse núcleo foi removido, colocando-se esse núcleo novo, com elementos tipo placa, núcleo esse, absolutamente similar ao núcleo do futuro reator multipropósito brasileiro, o RMB, então o objetivo será, com esse núcleo, testar a performance, a performance desse núcleo, do futuro reator RMB. Qual é o futuro da energia nuclear? Eu vou dizer agora, o futuro da energia nuclear, que será brilhante, diga-se de passagem, independentemente do Brasil, são os pequenos reatores modulares, small modular reactor, chamado SMRs, os SMRs. Quais são as vantagens? A modularidade, são componentes, e montagens, que são realizados em ambiente de fábrica, então você vai ter fábrica, para produção de SMRs, reduzindo o trabalho de montagem, no local de sua instalação. O menor investimento de capital, decorrente do menor tempo de construção, desses reatores, fácil transporte, você pode levar uma unidade dessa modular, num caminhão, e fazer a fabricação em série, dos módulos dos reatores, nessas fábricas. Flexibilidade em diversas situações, podem fornecer energia, em lugares afastados, não ligados ao sistema elétrico nacional, ou para aplicações industriais exclusivas, como por exemplo, produção de alumínio, produção de cimento. A Votorantim tem hidrelétricas, que foram construídas pelo Antônio Hermílio de Moraes, só para tocar as fábricas de cimento dele. Maior eficiência, podem ser acopladas a outras fontes de energia, aumentando a segurança, a estabilidade da rede elétrica, quanto às eventuais oscilações das mesmas. Então, se parar de ventar, ou nós tivermos dias nublados, a energia elétrica produzida eólica e solar vai cair. Quem é que vai ter que recompor isso? Justamente os SMRs, ou os reatores nucleares, ou as hidrelétricas, caso haja água. Salvo a guarda de segurança de não proliferação. Os conceitos de segurança devem aumentar a resistência ao roubo e desvio do material nuclear, além de levar em conta dos requisitos atuais de segurança passiva das gerações 3+, e 4 dos reatores nucleares. E ele é um grande, mas grande indutor de desenvolvimento econômico, pessoal. Porque ele poderá ser usado na produção de energia elétrica de base, em substituição às usinas térmicas poluidoras e às hidrelétricas inoperantes em crises hídricas. Os SMRs poderão ser utilizados na produção de hidrogênio, utilizados no transporte de pessoas e mercadorias em grande escala. A sua energia poderá também ser usada no processo de desalinização da água do mar, abastecendo cidades e fornecendo água para a agricultura e na geração de calor para processos industriais. Em todas essas atividades, os SMRs serão um importante meio de mitigar fortemente os efeitos decorrentes do aquecimento global. No mundo, existem mais de 70 projetos de pequenos reatores modulares, de pequenos SMRs. O CAREM-25, que é um pequeno PWR, pessoal, já está sendo construído na Argentina. Esse pequeno reator pode, por exemplo, abastecer uma pequena cidade do interior de 130 mil habitantes. Ele vai produzir, basicamente, 30 megawatts elétricos. E aqui tem alguma dessas características que eu não vou... Mas ele tem uma segurança passiva, ele já incorpora toda a tecnologia da geração 3 Plus ou 4. E é, basicamente, um pequeno reator PWR refrigerado a água leve. A circulação dele é uma circulação natural. Daí o processo passivo dele. Existe um reator. Esse reator está no papel claro. Ele foi produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um SMR brasileiro. Ele também é um PWR. E ele iria produzir 72 megawatts elétricos, mais do que os 30 do CAREM-25 da Argentina. Em suma, ele utiliza tanto para controle da reatividade, da reação em cadeia, ele tanto utiliza barras de controle como o boro, ácido bórico, que é diluído em água. Então, devido à concentração, que é o que acontece em Angra 1 e Angra 2. E também Angra 3 vai ser assim. O boro, conforme a concentração do boro, à medida que vai aumentando a potência, você injeta mais boro no moderador, o refrigerante, para o boro absorver o neutro e controlar a reação em cadeia. Normalmente, as barras de controle só são utilizadas no startup do reator ou no shutdown, no desligamento do reator. Segurança passiva. Imagine se o governo do Brasil apoiasse e nós fizéssemos o nosso SMR brasileiro. Nós já temos um projeto brasileiro aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Outro reator, esse tepleitor. Esse tepleitor é um reator muito legal, porque ele pode utilizar os próprios elementos combustíveis queimados, que já foram retirados do núcleo, por exemplo, de Angra 1 e Angra 2. Você vê e traz o elemento combustível queimado, coloca nesse reator e ele continua gerando energia elétrica nesse reator ou gerando água quente, que é muito utilizado no aquecimento de residências na Europa. Mas também pode-se gerar energia elétrica, pode ser adaptado para gerar hidrogênio. E esse reator é um reator que a eletronuclear, que são operadoras de Angra 1 e Angra 2, está vendo com muito carinho. Bom, esse reator ACP100 já está sendo construído na China. Ele é um PWR moderado à água leve. Ele vai gerar 125 megawatts elétricos, porque a eletronuclear tem uma eficiência termodinâmica por volta de 30%, 40%. Então, você produz uma potência de 385 para obter 125 megawatts elétricos. O combustível dele é de óxido de urânio. Enfim, ele é um reator que já está... É um SMR que já está sendo construído. Aqui, um SMR da Rússia. Existe na Rússia um projeto de você levar isso para... Já existe, isso está em balsas, em rios da Sibéria, e serve para fornecer energia elétrica e aquecimento às regiões da Sibéria. Isso já está em operação na Sibéria, pessoal, esse tipo de SMR. Aqui, um outro reator japonês. Aqui, um outro reator chinês, que funciona à base de sal, sal fundido, de tório. Um parêntese, pessoal. Sabe o país que mais tem tório no mundo? O Brasil e a Índia. Silbra tem muito mais tório. Olha que nós já somos a sexta reserva mundial de urânio do mundo, prospectando muito pouco do território nacional. O urânio vem, geralmente, muito com ouro, pessoal. Então, veja bem. Se nós desenvolvermos, de repente, fizermos um acordo com países, a Índia, a China, que já estão fazendo até a S&R de sal fundido de tório, você pode ter um reator atório no Brasil. Por que não? Bom, qual é a nossa conclusão para finalizar, pessoal? A energia nuclear assume um papel fundamental na mitigação dos efeitos decorrentes do aquecimento global, gerando em forma limpa e sustentável 10,4% de toda a energia elétrica mundial sem emitir na sua operação gases de efeito estufa. Quando você vê uma usina nuclear, o que você vê saindo das torres de refrigeração é vapor d'água. É utilizado apenas vapor d'água. A usina nuclear não emite nenhum gás de efeito estufa. O acordo assinado de Paris, acordo do clima, assinado por 195 países, prevê que, até 2050, a geração núcleo elétrica deverá corresponder não a 10%, mas a 25% de toda a energia elétrica mundial, contribuindo para a mitigação dos efeitos recorrentes da emissão de gases de efeito estufa. Isso fará com que o número de reatores nucleares sejam triplicados. Os pequenos reatores modulares, Small Modular Reactors, SMRs, terão um papel fundamental, possibilitando a geração núcleo elétrica para as mais diversas finalidades, a um custo competitivo, comparado às outras formas de geração de energia elétrica renováveis. O Brasil não poderá ficar de fora do grande esforço energético mundial, investindo fortemente na geração de energia limpa e sustentável, como são as energias nuclear, eólica e solar. A grande vantagem da geração núcleo elétrica, em comparação às demais, são os pequenos sítios de suas instalações decorrentes da enorme densidade de potência da energia nuclear. Por que isso? Por que essa enorme densidade? Aquela coisa que eu falei para vocês, 200 milhões de elétron-voltos em cada fissão nuclear. Se a gente pegar a fissão nuclear de um quilo de urânio, um quilo de urânio, cabe na palma da sua mão, pessoal. Se você fissionar um quilo de urânio, você vai gerar uma energia suficiente para o consumo de 1.325.804 brasileiros em consumo diário. Então, você vê a enorme densidade de potência de um combustível nuclear. E a outra grande vantagem é de não depender da natureza. Ela não depende da boa vontade de São Pedro, não depende de chuva, não depende se venta ou se não venta, se tem sol, se não tem sol, se é noite, se está nublado, garantindo um fornecimento constante de energia elétrica, o que a gente chama de energia de base, aquela energia que nunca acaba. E corrigindo as eventuais oscilações da rede elétrica, das outras fontes renováveis, como é eólica, ventou mais, tem mais energia, ventou menos, tem menos energia. Então, ela compensa essa irregularidade de oscilação na rede elétrica. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou aberto a perguntas. Legal, Ulisses. Puxa, que bacana. Pena que a gente não está ainda nesse nível de alguns países aqui da América do Sul. Mas a gente chega lá. Você sabe que... Se a gente estivesse no nível da Argentina, eu já estaria muito feliz. Os argentinos nessa área sempre estiveram aí na nossa frente. Sempre na nossa frente. É verdade. Mas, enfim. Bom, Ulisses, tem um monte de perguntas aqui, e eu vou começar a selecionar algumas. Você fica à vontade. A gente tem um tempo ainda para conversar. Eu vou pegar aqui algumas perguntas. Vou pegar uma das primeiras perguntas que foram feitas. Bom, do Luiz Augusto, ele perguntou o seguinte, no caso de uma falha nas bombas de refrigeração, como ocorreu em Fukushima devido à inundação, mesmo com todas as precauções, há algum sistema redundante para evitar acidentes? Sim. A usina nuclear tem vários sistemas redundantes. Só para avisar o seguinte, essas bombas, elas também estão ligadas a baterias. Então, por exemplo, Fukushima. Quando houve desligamento da energia elétrica, essas baterias funcionaram durante 40 horas. Se eu não me engano, um tempo grande. Mas, quando você desliga o reator, 7% da potência que o reator estava operando é esse calor residual. Ele precisa ser removido. Ele precisa ser removido para que não haja o aquecimento do núcleo e, consequentemente, a geração de vapor, água superaquecida, que vai reagir, por exemplo, com o zircalói em uma reação química, começar a produzir hidrogênio e ter explosões químicas. Como salientar, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, é o seguinte, um reator nuclear jamais pode explodir como uma bomba atômica. Para você ter uma bomba atômica, a urânia, você teria que enriquecer o combustível a mais de 90%. Por exemplo, Angla, Angla dos Reis, é aproximadamente um pouco maior do que 3% o enriquecimento. Então, você está muito longe do que poderia ser um combustível para ser desviado e utilizado em uma bomba atômica. Existe um parâmetro da física de reatores chamado coeficiente de reatividade de temperatura. O que significa isso? Quando você projeta um reator nuclear, o coeficiente de reatividade de temperatura é negativo. O que significa isso? Se houver uma excursão de potência descontrolada do reator, a física do reator vai fazer com que aumente a seção de choque de absorção de nêutrons térmicos e, sozinho, o reator de crítico e supercrítico passe a ficar subcrítico. Então, quando você vai licenciar um reator nuclear, obrigatoriamente o coeficiente de reatividade de temperatura tem que ser negativo. No caso da bomba atômica, obrigatoriamente ele tem que ser positivo. Então, você não consegue fazer um reator nuclear desprodir com uma bomba atômica. Os acidentes que tivemos sempre foram explosões químicas no núcleo. No caso de Chernobyl, como o reator soviético não tinha contenção, ele era um simples galpão industrial, o que aconteceu? ao destroçar o núcleo, todos aqueles produtos de fissão, muitos deles gases radioativos, saíram para a atmosfera. Já no caso de Fukushima, como tinha contenção, isso não aconteceu. Então, Fukushima, basicamente, você tem a água que se contaminou, você tem a água que se contaminou e que ficou, basicamente, restrito lá à região do reator e o que escapou foi muito pouco, muito pouco. tanto que não houve detecção de radiação na Coreia, na China, nada disso. Mesmo em cidades próximas como Tóquio, você não teve nenhuma nuvem radioativa que se deslocou até lá. Mas você tem muitos sistemas, uma usina nuclear, se eu for falar aqui do sistema de segurança, como eu não sou, eu não sou especialista em usina de potência, mas existem vários sistemas de segurança numa usina nuclear, muitos redundantes, que atuam sempre no sentido da segurança. E agora, com a geração 3+, e geração 4, você nem vai ter mais essas bombas de refrigeração, porque a própria física, a própria convecção natural já vai possibilitar a retirada desse calor de decaimento sem ação humana. Então, os reatores modernos nem vão necessitar, mas decorrente desse acidente que aconteceu em Fukushima, os sistemas foram alterados de tal forma que eles se tornaram absolutamente a prova de falta de energia elétrica. Então, seja por água ou por falta de fornecimento, eles fizeram modificações profundas e aí esses reatores ficaram vários anos desligados antes de serem religados lá no Japão e no mundo inteiro se aprende muito. Quando tem um acidente nuclear, se aprende demais e se aprimora demais. E é interessante que todo mundo conhece os acidentes nucleares, né? Então, por exemplo, Fukushima, a gente conhece, Chernobyl, tá? A gente conhece, Trimai Asland, que não teve consequência nenhuma e foi o derretimento de uma parte do núcleo do reator e ficou tudo contido dentro do prédio de contenção, não foi nada para fora do meio ambiente justamente por causa da contenção. então, a gente consegue, a gente sabe nome e sobrenome do acidente nuclear. Por quê? Porque eles são tão raros que se tornam, como se fosse o João, a Maria, o Zezinho, a gente conhece o nome dos acidentes. A gente conhece o nome dos acidentes da aviação? Ah, caiu aquele avião, aquele é o acidente pulando de tal, caiu, aquele é o acidente de Paris, aquele é o acidente não sei de onde, aquele é o acidente de Congonhas, aquele é o acidente. Não. E o avião não é seguro? O avião é altamente seguro. A usina nuclear, tal qual o avião, na minha opinião, é até mais seguro, muito mais seguro que um avião. Então, o que acontece? A história da energia nuclear é a história de um sucesso. Você imaginar que desde 1950 nós temos vários reatores, até alguns já foram descomissionados porque já cumpriram o seu papel de gerar energia elétrica durante 40, 60 anos. hoje em dia você pode até estender a vida de um reator nuclear para 80 anos. Já existem estudos de você pode... Angra 1, que já está em operação desde os anos 70, vai ter uma extensão de vida útil dela por mais 20 anos. Então, a história da energia nuclear, da geração nuclear elétrica, é uma história de sucesso. Hoje nós temos, nesse exato momento, mais de 430 reatores nucleares de grande porte gerando energia elétrica nesse exato momento. é uma história de sucesso, mas com os acidentes se aprende muita coisa e toda vez que ocorre um acidente, todas as usinas nucleares do mundo fazem algum tipo de upgrade nos seus projetos. Legal, puxa, que bom. Aí tem várias perguntas, viu, Ulisses, mas eu estou selecionando aqui uma daqui do Francisco Xavier e fala assim, há muita divergência entre a questão ambiental e a implementação da energia nuclear no território brasileiro. Fala um pouco sobre isso, Ulisses, essa divergência. Olha, a energia nuclear, como é que ela foi apresentada ao mundo? Através da destruição de Hiroshima e Nagasaki. Então, o mundo nem sabia o que era energia nuclear e, quando tomou conhecimento da energia nuclear, foi através das bombas atômicas. Então, a energia nuclear foi apresentada ao mundo dessa forma. Então, é natural que as pessoas pouco informadas, e, olha, eu coloco pessoas pouco informadas até mesmo cientistas, tá? Porque eu sou um engenheiro, um cientista da área nuclear, eu tenho o conhecimento, eu sei o quanto uma usina nuclear é segura. Mas, se você for pegar, de repente, e outra coisa, a área nuclear dá muita visibilidade. Então, se você disser que você é físico e faz uma declaração para a imprensa, a imprensa não vai perguntar, mas, escuta, você é físico e engenheiro nuclear? Mas você trabalha com alguma usina nuclear, em algum lugar que tenha reator nuclear? Não. Muitas vezes são cientistas acadêmicos, né? Que têm uma visão que não é aquela visão decorrente de trabalhar a vida inteira, de repente, numa instalação nuclear, e ter esse conhecimento da engenharia de um reator ou da física que está envolvida no processo daquele reator. Então, muitas vezes, a pessoa dá uma opinião sem ser qualificada. Você não vai perguntar para o ortopedista questões sobre o cérebro humano. Ele pode responder, ele é médico, mas não é melhor perguntar sobre algum problema no cérebro para o neurocirurgião? Não seria melhor perguntar para o neurocirurgião? Não é melhor perguntar para um físico, um engenheiro que atua na área nuclear sobre energia nuclear, do que perguntar para um físico que trabalha em, sei lá, em outro ramo da física? Então, muitas vezes, as pessoas que opinam sobre energia nuclear são pessoas que não são da área. Legal. O Caio César Salgado, o Murayama, ele está, ele escreveu o seguinte, estou escrevendo no meu TCC sobre as perspectivas para a energia nuclear no Brasil, e gostaria de perguntar sobre a segurança das usinas que careçam de estudos aqui no Brasil. e quanto ao descomissionamento das usinas, como pretendemos estender a vida útil das mesmas? Então, antigamente, as usinas eram construídas para funcionar há 40 anos. Qual é o principal dano que acontece numa usina elétrica à medida que ela vai funcionando? Os nêutrons rápidos que têm alta energia que escapam do núcleo do reator, eles colidem com o vaso de pressão, que é uma das contenções do núcleo do reator, é o vaso de pressão que é feito de um aço especial. E, ao longo do tempo, esse aço vai sofrendo um dano, ele vai se fragilizando. Então, estimou-se no início um tempo de operação que faz-se uma usina nuclear, ela opera durante 40 anos e depois ela é descomissionada. O que vem a ser descomissionamento? é a descontaminação dela total e a desmontagem dela total e a guarda dos seus componentes em lugares apropriados. Então, isso é o descomissionamento. Hoje em dia, por exemplo, já existem técnicas em que você pode minimizar esse dano estrutural nos vasos de pressão, que é de aço. Então, uma dessas técnicas é colocar blanket de urânio, ou seja, esse neutro escapa do reator e antes dele encontrar o vaso de pressão e fragilizar a estrutura cristalina dele, vamos dizer assim, os antigos engenheiros metalúrgicos entendem bem isso, hoje engenheiros de materiais, em vez de haver essa fragilização, o urânio, que é o urânio 268, vai absorver esse neutro rápido, fazendo com que ele não chegue e cause dano no vaso de pressão. Então, existe, até mesmo a substituição do vaso de pressão, que pode, é um processo que pode ocorrer, mas é muito complicado. Então, esse, por exemplo, é uma técnica desenvolvida para fazer com que um reator passe a operar 60, até mesmo 80 anos. legal. Bom, Ulisses, agora só para finalizar, para fechar, teve uma pergunta aqui, é o seguinte, e o nosso submarino, vai sair, não vai? Como é que está isso aí, Ulisses? Deve sair. Deve sair, sim. O protótipo em terra do núcleo do reator está sendo construído, está previsto para 2024, eu não sei exatamente a data, posso estar falando uma bobagem, mas está previsto a instalação dele, lá na cidade de Perol, no centro experimental de Alemã, ele é o núcleo do reator que vai ser testado em terra, ele vai estar ligado a uma turbina, que vai acelerar, desacelerar essa turbina, e o desempenho dele vai ser testado em terra. Ao mesmo tempo, a marinha tem acordos aí com a França, está fazendo uma série na base naval que eles têm lá, construíram lá no Rio de Janeiro, está fazendo já vários submarinos convencionais, e o reator nuclear deve, o submarino nuclear deve sair, sim. O projeto tem a sua continuidade, ora acelera, ora desacelera em função dos recursos que são colocados, que são basicamente recursos da própria marinha, mas ele deve sair, sim, com toda certeza, só não sei precisar quando, se é 2030, se é 2040, se é 2025, só não sei precisar quando, mas que ele vai sair, ele vai. Mas é uma pena que o brasileiro tenha essa visão que, na minha opinião, é uma visão totalmente errada sobre a energia nuclear. E agora, com essa crise hídrica, tivéssemos nós as oito usinas nucleares do acordo nuclear, assinado em 1975 com a Alemanha, que previa a construção de oito usinas nucleares, tivéssemos nós essas oito usinas, e nós estaremos hoje numa situação de segurança energética, elétrica, bem maior do que nós temos atualmente. Infelizmente, as previsões para o final do ano devido a essa crise hídrica não são muito boas, e nós estamos numa situação, se não equivalente a de 2001, pior. Esse é um baita problema. Eu tenho a oportunidade de dar duas aulas sobre radioatividade num curso de segurança que tem aqui no Mackenzie, que é para o pessoal que estuda engenharia de segurança. Então, dou duas aulas, então, eu falo bastante sobre esse assunto, explico o funcionamento dos reatores, tal qual você fez. Aliás, se você puder me emprestar essas slides, vai ser muito melhores do que os meus. Eu mando imediatamente. E aí eu falo para eles exatamente o que você falou, a segurança numa usina nuclear está acima de tudo, até acima do conhecimento da própria usina. Então, uma das coisas que nunca vai acontecer é exatamente o que vocês acham que aconteceu lá em Fukushima, nem tanto em Fukushima, mas em Chernobyl, por exemplo, e falo realmente que isso não explode, quer dizer, uma usina nuclear não explora, ela só esquenta. Eles pensam que a própria explosão de Chernobyl pensam que foi uma explosão nuclear. Não, pessoal, foi uma reação química entre o vapor e a grafite. Exatamente. Uma explosão, uma reação química causou uma explosão e isso as pessoas às vezes não entendem, pensam que é uma explosão nuclear. Olí, só para finalizar, agora você me deixou curioso. O Fukushima e Chernobyl ainda está queimando ou está controlado aquilo lá? Como é que está a situação? Chernobyl foi construído lá o sarcófago e ela está absolutamente subcrítica, vamos dizer assim. O que sobrou do núcleo que está ali depositado no sarcófago, dentro do sarcófago, ele é sempre monitorado e ele é subcrítico. Se de repente começar a haver um aumento da população de nêutrons, existem sistemas para injetar boro lá dentro e o boro absorve o nêutron. Então, é constantemente monitorado, não há problema nenhum. E a administradora lá de Fukushima, que é a Tepco, a Tepco do Japão, uma empresa de energia elétrica, ela já vai, a usina, obviamente, que ela está descomissionada já e ela tem algumas toneladas de água contaminada. E essa água, já se decidiu que essa água vai ser dispersada no oceano e, consequentemente, não vai trazer a massa de água do oceano, é absurdamente grande e vai diluir isso bilhões, trilhões de vezes e, mesmo assim, eles vão jogar isso num nível de concentração que possa ser jogado no mar. Mas isso é uma forma inteligente de se livrar desse passivo que aconteceu com o acidente de Fukushima. Mas o futuro, pessoal, são os Small Modular Reactors, os SMRs. E nós temos que... Você vê, você pode ter uma cidade lá no meio da floresta amazônica, ela tem um pequeno SMR, uma cidade que está desconexa do sistema elétrico nacional, você não vai levar uma linha de transmissão de Tucuruí até essa cidade, tem mais de dois, três mil quilômetros, você vai chegar lá, a energia vai caindo pelo caminho. Não, você vai construir um SMR pequenininho, sabe? Que vai caber dentro de um sobradinho esse SMR e você vai gerar energia elétrica para essa cidadezinha que está para as cidades próximas, sem derrubar uma única árvore, sem derrubar uma única árvore por exemplo, da floresta amazônica e sem poluir. Bom, Luiz, eu ainda lembro das aulas do seu pai de proteção radiológica, eu trabalhei com isso, em empresas, com proteção radiológica, então, o que você falou me recorda bastante a tua palestra, o teu jeito, então, eu gosto muito de você. Muito obrigado, eu também, é muito. é muito querida aqui na escola. Como os colegas por mais de 10 anos aí no Mackenzie, os encontros na sala dos professores. Exatamente. Bom, Luiz, tem que acabar, a palestra tem que acabar, então, eu quero agradecer em nome da Escola de Engenharia, da semana, a organização também, em nome da comissão, eu agradeço muito você, será enviado aí nas próximas semanas um certificado, com a empresa do Mackenzie, e um agradecimento. É uma honra como Mackenzieista que eu sou. Tá bom, então. Obrigado, Luiz, um abraço. Um grande abraço e, pessoal, tenha uma visão melhor da energia nuclear, porque esse é o futuro, senão, nós temos que combater o aquecimento global e a crise hídrica, que é muito séria, que é principalmente a crise hídrica. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, Luiz. Tchau. Um enorme satisfação. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.